Olá, sou o Efraim Tiago Ribeiro, sou de Guaraciaba do Norte, Ceará, Brasil. E, bem, já faz praticamente sete anos que eu faço parte dessa família Agustiniano Recoleta. Eu conheci a Ordem graças a um seminarista que vivia naquela época, estava no processo de aspirantado em Guaraciaba, pois minha cidade é também Agustiniano Recoleta. E eu conheci ele, ele foi me convidando, e, antes disso, eu era um jovem praticamente normal, tinha trabalho, tinha namorada, e, naquela época, eu sentia que faltava algo mais em minha vida. Eu sentia que faltava, não sei, havia como uma angústia grande dentro de mim, como uma tristeza que eu não sabia por que era essa tristeza, pois eu tinha amigos que me queriam, eu tinha trabalho, eu tinha dinheiro, eu tinha namorada, e sinto que faltava algo mais. E, quando eu conheci o Frei Júlio, ele me convidou a passar um fim de semana na casa, e, quando eu conheci a primeira vez aqueles flyers, senti que eles tinham algo diferente deles. Senti que tinha uma alegria que me deixou com um pouco de inveja, essa alegria que contagia a cada um. E eu pensei naquele momento, por que eu não tenho essa alegria? e pensava também, esses flyers estão longe de sua casa, de sua família, estão aqui na missão, então, são pessoas felizes. E eu tenho dinheiro, tenho namorada, tenho amigos, mas eu não sou feliz. O que passa comigo? Em aquele momento, começou essa inquietude de buscar mais. e, quando eles me apresentaram Jesus, tudo cambiou. Hoje, tenho certeza, fazendo parte dessa família, que o que eu tinha naquela época não era alegria, era outra coisa. Hoje, praticamente, meus familiares e amigos me perguntam, tinha uma receita de alguma coisa, receita de dinheiro aí? E eu falo, não, graças a Deus eu tenho tudo aqui. Eu faço muito uma comparação, que eu sei que é ruim fazer comparação, mas, eu faço muito uma comparação, que, naquela época, eu tinha tudo, tinha amigos, tinha família, tinha dinheiro, Pedro não tinha nada. E aqui, hoje eu estou longe da minha família, longe dos meus amigos, Pedro tem o tudo, eu tenho ele, eu tenho a Cristo. E isso preencheu todo esse vazio, que estava dentro de mim. Esse amor, que eu sinto aqui, com meus irmãos de comunidade, com ele, preencheu todo esse vazio, essa tristeza, que estava dentro de mim, naquele momento. Hoje, eu sou uma pessoa muito feliz, por fazer parte dessa família, dessa família, Agostiano Recoleto. Entre muitas opções, que eu tinha naquela época, essa foi a melhor, porque foi na primeira ordem, foi a primeira ordem, que eu conheci, os Agostianos Recoletos. Foi, como dizem, meu primeiro amor.